Nossa, agora nós novamente aqui juntinhos, a professora agora vai cantar uma música que vocês gostam muito e eu também gosto muito e nós aprendemos, tem poucos dias que nós aprendemos, mas vocês já sabem mais do que eu Vamos lá? Posição dos braços Colocaram a posição dos braços? Então vamos agora Tiki, titai, titi, tiki. O ratinho correu para subir. O relógio bateu. O ratinho desceu. Tiki, titai, titi, tiki. Vamos de novo Tiki, titai, titi, tiki. O ratinho correu para subir. O relógio bateu. O ratinho desceu. Tiki, titai, titi, tiki. Legal, né? A professora, quando canta essa música assim, mesmo de longe, é como se nós ficamos bem pertinho. E vocês estão aqui, tudo juntinho de mim, cantando junto comigo. Bom, agora nós vamos para mais uma atividade. E essa atividade é muito, muito legal, porque ainda é a raposa e a seponha. Só que agora é vocês, vocês que vão convidar um amigo para ir em casa. Então, aqui nesse espaço, aqui, vocês vão desenhar o amigo que vocês estão convidando para ir convidar com vocês em casa. E mais importante, o que você vai servir para esse seu amiguinho? Você vai colocar aqui também, desenhando e pintando. E outra coisa, pensa bem, esse seu amiguinho que você convidou, ele vai vir na sua casa. E ele vai conseguir comer a comida que você fez para ele? A professora está torcendo que sim. Então, vamos fazer tudo muito bem bonitinho aqui dentro desse espaço. Desenhando o convidado, o amiguinho que você quer chamar para casa. E a comidinha que você quer fazer para eles, tá bom? E antes de tudo também, coloca o nome completo e a data que você está fazendo essa atividade. Que hoje é o dia 30, hoje é segunda-feira, dia 30, mês 3, do ano de 2020. Coloca bem bonitinho aqui para o papai e a mamãe ficarem bem felizes, tá bom? Ah, e tem mais outra atividade também. Atividade que vocês amam fazer na escola. A professora colocou para vocês para pintar. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão contornar todo esse estressejado que tem aqui bem certinho. Aqui dentro também. E vão pintar, porque isso aqui é uma laranja. Uma delícia. Vocês vão pintar aqui dentro da laranja. Pode pintar aqui, olha, no cabinho da laranja, as folhas. Mas lembrando, quando nós vamos pintar, quando nós vamos escrever, nós fazemos tudo dentro da margem. Já pensou se nós fazemos assim? Tirando a pintura fora da margem, fica meio estranho, né? Então, nós vamos pintar aqui, olha, tudo dentro da margem, tá bom? Então, mais uma vez, a professora termina a nossa aula com bastante carinho. Que Deus abençoe vocês. E a professora está torcendo que logo, logo nós vamos ficar juntinhos na sala de aula. Beijos! E aí E aí E aí